Música Segundo uma pesquisa apresentada essa semana pelo Ministério da Saúde, um em cada cinco brasileiros está obeso. Os números poderiam ser diferentes se desde cedo a população comesse melhor. E fizesse exercícios físicos regulares. Na reportagem de hoje do Televisando, nós vamos mostrar como a aula de educação física na escola é importante para a criançada. É a hora que os alunos tenham a chance de mexer o corpo, liberar a mente e fazer amigos. Qual que é a sua aula preferida? Educação física. Por quê? Porque é legal, é a aula que você refresca a cabeça. Boa definição, Bruninha. Mas este é só um dos benefícios da atividade física para a garotada. Nos primeiros dez anos de vida, a criança desenvolve o que a gente chama de tolerância ao esforço. Além do aspecto psicomotor, a memória motora, que quando ele for um adulto, ele resolver fazer atividade física para a saúde, se ele não teve na infância, o leque de opções dele vai ficar muito minimizado. Um adulto que não tem uma coordenação motora desenvolvida, não tem uma tolerância ao esforço, vai sobrar para ele provavelmente as caminhadas. Sim, então tem muito adulto em apuros. Uma pesquisa do Ministério do Esporte apontou que 45% dos brasileiros são sedentários, quase metade da população. Nesses dias de uso excessivo, cada vez mais precoce da tecnologia, as simples brincadeiras da hora do recreio ganharam uma importância enorme na saúde da criançada. Isso porque muitas famílias só conseguem manter os filhos afastados de celulares, de videogame, de computador, quando eles estão na escola. Fora da escola, você pratica alguma atividade física? Não. O que você faz quando não está aqui? Eu brinco na minha casa, eu brinco e fico assistindo TV. Na maior parte do tempo, você está se exercitando ou está no videogame, no celular? No videogame, no celular. Nesta escola, o professor de educação física ensina que a mente pode ser exercitada de outras formas. E antes que alguém pergunte, xadrez é considerado esporte sim. O que será que você está exercitando nessa aula? Atenção. Concentração. Mas na maior parte das aulas, a educação física bota a meninada para movimentar o corpo e tirar lições do esporte. Vamos participar com uma pessoa que você nem conhece, você acaba conhecendo a pessoa. Aprende a respeitar os outros. Não ficar dando risada que ela perdeu, se ela ganhou. Mas será que só as atividades escolares são suficientes para suprir as necessidades das crianças? Se nós tivéssemos uma educação física todo dia, com certeza bastaria. Mas nós temos duas aulas por semana em sete dias, isso fica muito pouco. Então é bom que os pais complementem os que têm condição. Aí pinta aquela dúvida. Quais atividades são mais indicadas na infância? Nos primeiros anos de vida, a criança geralmente participa apenas de jogos e brincadeiras. Então a partir dos cinco, seis aninhos a gente já consegue uma vivência esportiva um pouco maior, uma coisa um pouco mais refinada. A partir dos quatro, cinco anos a gente consegue inserir algumas regras na brincadeira, no esporte. Mas é importante que ela goste bastante e que seja sempre voltado para a brincadeira. É muito importante que não haja uma especialização esportiva, que não haja exigência, não haja bronca. Tudo é levado na brincadeira para que tudo seja bastante agradável, que ela conquiste o amor pela atividade física e que assim ela possa levar a atividade física para sempre na vida dela. As artes marciais são um bom exemplo do que é possível praticar na infância. Olha como as crianças se divertem nesse projeto de judô gratuito na Zona Norte de Londrina. Algumas escolas também oferecem esporte fora das aulas. O Contra a Turna é um projeto que a escola tem de atletismo e uma vez por ano tem a maratona, maratoninha, né? E lá eles fazem, então a escola sempre conseguiu, sabe, os primeiros lugares. De 25 alunos ano passado, nós conseguimos cinco primeiros lugares e cada um ganhou uma bicicleta. Nada mal, mas o prêmio maior é a saúde. Isso a Isabel descobriu cedo. Eu não gostava de fazer nada, só ficar no celular, mas minha mãe começou a me incentivar e agora só estou fazendo exercício. Como exatamente essas aulas ajudam na saúde? O coração, os movimentos, para a energia. E acha que foi bom para você? Foi. Ah, eu sinto melhor. Atividade física, alimentação equilibrada, cuidados com a saúde. Como o Televisão do 2017 mostrou, são lições que se aprende na escola, mas que devem ser levadas para casa, para a vida toda. Achei algo interessante que o professor Márcio falou, é que os pais precisam complementar. As aulas de educação física são importantes, são fundamentais, mas os pais têm que complementar isso em casa, né? A gente tem que abrir mão de algumas coisas para cuidar bem dos nossos filhos, né? A gente se cansa fácil, está sempre estressado, cansado. O filho não, está com energia sempre. Então tem que brincar, tem que curtir mesmo essa fase das crianças que é muito bacana. A gente tem que brincar, tem que brincar, tem que brincar. A gente tem que brincar, tem que brincar.